Depois de fazer peito de frango assim, você não vai querer mais fazer de outro jeito Pessoal, aqui estou utilizando peito de frango e vou começar a cortar ele na parte de cima desse modo Lembrando que não pode passar pessoal para não atravessar o frango Feito isso, agora vamos reservar ao lado Aqui em um recipiente vamos começar adicionando shoyu Mais ou menos 3 colheres de sopa Vou adicionar também um pouco de páprica doce, pimenta do reino, orégano Uma folha de louro Um pouco de azeite Quatro dentes de alho já triturados e é só misturar tudo isso muito bem E em seguida também vamos adicionar um pouco de sal Pessoal, lembrando que os temperos ficam ao seu gosto Vamos voltar a misturar e agora vamos passar todos os peitos de frango nessa mistura Feito isso, vamos deixar descansando por no mínimo 30 minutos na geladeira Enquanto isso, em um recipiente maior, vamos adicionar aqui uma cebola cortada em rodelas Por cima vamos adicionar agora tomate em rodelas para fazer uma camada para o frango E em seguida vamos adicionar os peitos de frango Feito isso, vamos pegar, levar ao forno a 130 graus e vamos deixar por 30 minutos Após esse tempo é só retirar e por cima vou adicionar aqui mussarela A quantidade fica do seu gosto Leve novamente ao forno até esse queijo derreter ou até dourar E olha só pessoal como esse frango fica incrível Super rápido, fácil e delicioso Faço na casa de vocês que eu tenho certeza que todos vão amar Eu espero que vocês tenham gostado Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu! Tchau 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 Tchau